Gente, tava quieto aqui na piscina agora, lendo um poema, que eu adoro ler, aí tava dizendo assim no poema, o poeta fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sem. Bom, eu nunca entendi esse pedaço desse poema, eu tô sempre reescrevendo pra ver se eu entendo, esquisito, uma coisa maluca. Aí tá até uma parte do poema que diz assim, que eu me identifico, que diz assim, ó, e os que leem o que escreve na dor, os que leem os que escreve, que sou eu. É que na frase anterior eu não tô entendendo deveras, eu não sei o que é deveras, teria que olhar no dicionário e ver o que que é. Mas eu tava lendo aqui, ó, e os que leem o que escreve na dor, lida, sentem bem. Que no caso, eu me sinto bem. Aí tava dizendo assim, nas duas que leem, não, não as duas que ele teve, mas só as que ele tem. Eu achei esse poema um pouco confuso, tudo, pode ser que seja, tudo bem, Fernando Pessoa, mas eu acho que assim, se eu tivesse que fazer uma prova, eu colocaria assim, gente, não entendi esse poema. Acho que Fernando Pessoa não soube se expressar a ponto de que a gente possa ler e compreendê-lo. Eu gosto muito da literatura brasileira, eu gosto mesmo. Eu gosto, sempre que eu sei, por exemplo, quando tem que atasarar uma garotinha, quando tem que falar uma coisa bonitinha pra ela, eu uso a literatura, que é a nossa literatura, a nossa literatura é a literatura mais bonita que existe, né? Eu gosto muito assim, eu gosto do livro, por exemplo, eu não leio livro. Eu leio quando eu preciso. Por exemplo, outro dia eu fui ler uma poesia bonita, que ela tinha uma gatinha querendo ficar comigo, eu falei pra ela, peguei uma poesia, uma poesia que eu considero uma das maiores poesias desse mundo, que eu pudei pra ela e falei, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Como é que é o resto mesmo, gente? Eu não tô me reconhecendo, eu sei que lá, não sei que lá, eu boto a mão no coração. Achei que aquilo me tocou, aquilo tocou ela, porque é essa poesia, acho que é babaquice, mas não é não, isso quer dizer uma coisa séria, entendeu? Essa poesia quer dizer o quê? Quer dizer que é fala do holocausto. Fala sabe do quê? Fala daquela sacanagem que Hitler fez com as pessoas. Batatinha quando nasce, batatinha na verdade são as vítimas, né? Do nazismo. Esparrama pelo chão, quer dizer, as vítimas, né? E a garotinha que bota a mão no coração, quer dizer, ela pedindo ajuda, não sabe o que vai acontecer com ela, com a menininha. Quer dizer, é uma poesia que tem, ó, tem um... Se você descascasse a cebola, você vai longe nessa poesia. Bom, gente, a matéria-prima da literatura é a palavra, né? Então se você sabe ler, você sabe interpretar o outro, né? Você só não pode querer interpretar tudo. Então é isso, Lucas. Eu te liguei só pra te dizer bom dia. Obrigado, lindona. Um bom dia e uma boa semana pra você também. Boa semana? É, ué, boa semana. Como assim boa semana, Lucas? Você decretou agora que a gente só vai se ver daqui a uma semana. Sete dias sem se ver. O que é? Você não sente saudade, não? Ah, você não entendeu. Deixa de ser exagerada, vai. Tá, agora é eu que sou exagerada. Você estipula um intervalo de sete dias, 168 horas sem se ver de saudade, por amor, e eu que sou exagerada agora. Pô, você é muito segura. Eu penso em você, você não sai da minha cabeça. Sei lá. Não, então tá, desce. Eu vou procurar melhorar, tá? Tchau, boa semana pra você também. Bom dia. Tchau. Um beijo. Tá só um negócio que eu não entendi. Oi, amor, o que foi? Eu tava pensando aqui que você disse que você me ama, que você me adora, e falou sei lá. Eu te adoro, te amo, sei lá. Sei lá, você quis dizer o quê? Sei lá, você não sabe se você me ama de fato? Não, claro que não. Eu falei sei lá, sei lá. Foi meramente ao acaso. Meramente? Então é isso que eu significo pra você, Lucas? Uma mera namorada? Um mero namoro, é isso? Olha, Lucas, se tá difícil pra você falar as coisas, já tá tudo entendido. Ai, amor, não pira, por favor. Não pira o quê, Lucas? Você tá querendo dizer o quê? Que eu sou pirada? Que o nosso namoro é uma loucura? Que nada disso te ver tá acontecendo? Lucas, beijo, passar bem. Esses caras são assim, gente. Eles não sabem falar as coisas, eles não sabem usar as palavras, eles falam o que eles querem, entendeu? Sem pensar no que pode causar aqui dentro. da gente, do nosso coração, do nosso sentimento, pra gente que é sensível. Eu queria um cara que me entendeu, me levasse pra passear, pra tomar as coisas, me falasse poemas, citasse coisas. Gente, ler você carrega desde criança, né? Porque se você falar que não lê, você é rechaçado, você é expulso do grupo, né? Porque desde criança a gente escuta isso, a mãe e pai falam, tem que ler, tem que ler. Ai a gente sempre fica com o livrinho em baixo do braço, caso julguemos necessário. Tem uma prova ou outra, a gente dá uma lida, uma consultada. Mas a leitura mesmo, a maciça, às vezes é complicado mesmo. Se as crianças criticarem, não querem nada com a do Brasil, leitura pra eles, então, você nem tenta. Eles não sabem, o objeto, o livro, eles não sabem o que é. Se você mostrar pra eles, eles não sabem. Eles não lêem nada, eles só lêem o que é obrigado na escola. Acabou a obrigação da escola, eles não lêem mais. Marcelino, você é toda atrofiada no jeito de falar. Você pega ela, fica o dia inteiro naquela internet, ela é tudo abreviada. Miguxa, passeio, miguxa. Negócio de ser cedilha, acabou pra ela. Ela nunca mais usou ser cedilha. Pra ela tanto faz, tanto fez. A amiga, bota miguxa. Tudo é com X. Tudo ela usa X. Tudo ela bota X pra substituir alguma coisa que eu não sei que ela não sabe o que é também. Que é a linguagem do computador. Que é a linguagem do computador, ela atrofia a gente. Que a gente vai abreviando, a gente não sabe mais como é que fala o certo. Entendeu? Juliano, meu filho, também não quer nada com a do Brasil. Nunca pegou. Você pega e pergunta pra mim, quem é Machado de Asc? Quem é Jorge Amado? Não sabe quem é, não sabe quem é ninguém. É totalmente alienado. Só sabe quem é aquela cantora nega. Sebion, aquela que vem aqui de vez em quando. Quando eu descobri que o Juliano era gay, foi um baque. Que é sempre um baque. Por mais que a gente aceite, é um baque. Né? Eu descobri que ele era gay, eu falei, vou ter um filho sensível. Pelo menos, de repente, até vem um artista aí de brinde. Mas Juliano, não é não. Ignorante, me trata mal, anda passinho pra barra, não olha na minha cara. Tem nada de sensível. Não estuda, não quer nada, porque é do Brasil. Só quer ir pra boate, escutar Sebion. Aí eu vou fazer o quê? Gente, que é mãe, tem que aceitar. Mas é isso que rola. Porque eu eduquei essas crianças. Eu boto o livro aqui pra ele ler. Eu mesma li um agora, pô. O último livro que eu li, na verdade, foi em 74. Mas é por quê? Porque eu tô enrolada resolvendo coisa aqui dentro de casa. Porque eu lavo louça, eu arrumo casa, eu faço tudo. Então eu estou realmente enrolada, por isso não li. Agora essas crianças tem que ler, gente. Que isso? Não pode. Tá em fase de crescimento, tem que aprender. Menina, eu tava vindo pra te falar uma parada que você não vai acreditar. Meu Instagram, outro dia, eu botei uma foto, eu tava com 20 curtidas já. Tô achando que daqui a pouco eu vou estar com 30. Tô quase chegando a 30. Gente, amor, se prepare, hein? Porque bate 30, 40, daqui a pouco, se Deus quiser, vai estar batendo 50. O amor de Deus, todo dia eu paro em casa, eu rezo, peço a Deus, eu falo, Deus, você que tá aí de cima, que você que vê tudo, ilumina a cabeça dessas pessoas do Facebook, do Twitter, de todo mundo pra poder, essas pessoas sentirem vontade de curtir as minhas fotos, de me cutucar, de estar sempre em contato comigo. Nossa, eu tô toda arrepiada aqui. Eu também. Sentiu minha energia agora. Gente, eu também tô sentindo. Ih, vamos registrar esse momento da nossa energia? Pelo amor de Deus, agora. Agora, peraí. Ai, adorei. Eu queria apostar no meu. Tá, aposto no seu, mas aí me marca. Ah, é óbvio que eu vou te marcar, né? Mas então a legenda é sua. É, deixa eu ver, bota assim, momento mágico profundo ao lado da minha amiga que eu mais amo com quem compartilho luzes. Mas aí, acho que fica muito longo, né? É, tudo bem, fica muito longo. Ai, Jesus. Vamos prestar, vou rezar pra Deus trazer uma palavra que seja, que defina tudo isso. Ilumina as nossas cabeças. Ilumina as nossas cabeças. Ilumina a cabeça das pessoas, principalmente as nossas, pra que a gente consiga achar. Que tudo chegue a bombar. Bombar e consiga achar essas curtidas e cada vez mais, e que sejamos cada vez mais cutucadas, que é o que a gente tá querendo. Sejamos cada vez mais cutucadas. Eu tô sentindo uma energia aqui. Eu também. Tô sentindo a energia do cutuque, hein? Vamos ver se alguém cutucou? Vamos. Aumentei um K. Gente, um K. Aumentei um K. Maravilhoso. O indianismo, antigamente, era muito valorizado, né? O romantismo valorizava muito isso, né? A Índia, né? A Índia era considerada boa, né? Bonita, pura, né? Eu não gosto muito da Índia nacional aqui da gente. Eu acho a Índia daqui muito abusada, muito sem roupa, muito nude. Ela usa muitas coisas que não me favorecem. Não que eu não curta o nude, não que eu não curta ficar mais nua, mas eu acho que os homens que vão olhar não vão curtir. Eu acho que a tribo não merece, né? Então eu prefiro ficar mais quietinha, prefiro ir pra uma Índia mais, assim, mais americana, que é mais puritana, mais quietinha, tem mais roupa. Aí gosta de tacar tachos com o negócio meio desembalado no rosto. Tudo que é pra esquistar, eu uso, por favor. Eu tava até lendo uma poesia que eu peguei num livro. Eu ia ver num livro, mas acabei cortando o caminho pra internet. Que é a poesia dizer assim, eu notei aqui pra mim, dizer assim, eu vivo sozinha, ninguém me procura, acaso feitura, não sou de Tupá, tem uma interrogação no final. Aí eu tava pensando, me identifiquei com os poemas, porque assim, eu vivo sozinha, ninguém me procura. Ih, parecido comigo, me identifiquei com o poema. Depois eu tava pensando, se pudesse mudar assim, acaso feitura, botasse assim, acaso feiura. De repente, teria mais a ver comigo. Mas não dá pra mudar o poema, né? Se bem que sou autor do poema me procurasse, eu falo, ótimo, de repente, até muda esse poema e desafia essa autora, esse poeta. Vai que ele vem aqui, me cata.